Bom dia pessoal, hoje eu vim pedir a sua ajuda que me segue aqui nas redes sociais para a gente montar uma campanha para ajudar as pessoas que foram afetadas pelas enchentes principalmente nossos amigos produtores rurais muitos produtores perderam silagem, ontem um produtor falou comigo tinha 50 carretões de silagem estocada para o inverno comprou terneiros, trabalha com gado de corte lá em travesseiro comprou terneiros, agora está lá com o gado e perdeu toda a silagem a silagem foi embora com o rio, o rio levou a silagem e até pediu sementes para mim porque na região dele não tem mais semente a gente vai estar mandando nos próximos dias sementes para lá e assim muitos produtores perderam seus silos, perderam as suas lavouras de milho perderam animais, perderam estrutura e quem não perdeu bens materiais acabou perdendo indiretamente porque muito deslizamento é uma região, a região do Vale do Itacoari é uma região com muito morro é a região de serra, como se diz, de morro e muitos produtores perderam o acesso às propriedades ou as enchentes levaram pontes de pequenos rios que se transformaram em rios gigantescos com todo o volume de água estava vendo um vídeo ontem do produtor Erroca Salles dizendo que o vizinho dele tem um chiqueirão de 1500 porco e perdeu a ponte que atravessava para o outro lado e não tem acesso lá para levar a ração e não sabe o que vai acontecer com os porcos e daria para fazer um acesso provisório pelo rio só abaixando o barranco, colocando umas pedras para passar um caminhão só que não tem retro, não tem máquina para conseguir fazer tudo então a gente quer fazer uma campanha voltada aos produtores para isso eu não queria simplesmente pedir dinheiro para vocês porque eu hoje não consigo sair da minha propriedade e ir fazer alguma coisa na prática por exemplo, ir lá mostrar a realidade deles porque a gente tem as vacas a gente tem a nossa empresa que nós temos que fazer entrega das sementes o pessoal quer plantar pastas de inverno então a gente não consegue sair lá mas a gente consegue ajudar de outra forma então o que eu decidi? ao invés de só pedir ajuda para vocês seguidores eu quero dar alguma coisa em troca de quem nos ajudar na campanha também então eu vou liberar o meu curso de gestão financeira da produção de leite que é o meu curso mais completo com vídeo, aulas, gravadas, atividades práticas tem uma planilha de gestão financeira completa, completa tudo explicado no curso são quase umas 7 horas de aula gravada, exercícios é um curso bem completo para quem produz leite para fazer parte de gestão financeira o curso no preço normal ele está a 300 reais e eu coloquei ele a 100 reais e todo o valor vai ser destinado a ajudar produtores rurais afetados a princípio eu vou adotar os municípios de Marques de Souza e Travesseiro porque são dois municípios que eu conheço onde a gente morou em Marques de Souza de 2020 a 2022 começamos de sociedade uma empresa em Travesseiro depois abrimos a nossa própria empresa em Marques tinha a criação de terneiros em Travesseiro então são dois municípios que foram muito afetados e que a gente não vê a mídia mostrar muito o pessoal está mais concentrado lá na região de Lagiado ou na região metropolitana em Porto Alegre então eu quero ajudar esses dois municípios e reverter esses recursos para lá para a gente ajudar os produtores que perderam animais perderam silagem, perderam suas casas, enfim ou alguma coisa que a gente possa ajudar lá eu vou estar fazendo contato com o pessoal das prefeituras de lá que a gente tem o contato do pessoal de lá para a gente ver qual seria a principal necessidade deles em relação a isso mas então quem comprar o meu curso de gestão financeira do leite vai comprar ele a 100 reais vai receber o acesso ao curso todas as aulas, a planilha de gestão financeira que é uma planilha que eu demorei anos para montar, editar, para fazer ela vai ter todo o conteúdo do curso a planilha para fazer a propriedade e ainda vai estar ajudando quem está precisando pela questão das enchentes então essa é a minha forma de ajudar eu estou dando algo para você que for ajudar o pessoal que foi atingido pelas enchentes então participe vai ter o link do curso aqui em cima na descrição do vídeo clica lá, participa e a gente vai mostrando nos stories o passar da campanha o dinheiro que vai sendo arrecadado vamos deixar bem claro também para que vai ser destinado provavelmente vai ser destinado para as secretarias de agricultura desses dois municípios para eles verem porque eles conhecem o pessoal sabem quem perdeu exatamente o que precisa e mais necessidade se for para comprar combustível para botar máquina para fazer estrada pode ser usado ou se vai ser doado diretamente às famílias isso a gente vai vendo com o passar da nossa campanha e também deixar o convite a gente está vendo que hoje eu recebi contato com o pessoal de Santa Catarina que estão tentando organizar uma campanha de doação de animais o pessoal de Santa Catarina quer doar animais vacas para os produtores que perderam as suas vacas na enchente então a gente vai ajudar a divulgar essa campanha também tem pessoal levando feno para aquela região então se alguém tem outras campanhas aí que beneficiam principalmente os produtores rurais os agricultores podem entrar em contato com a gente que nós vamos ajudar também fazer a divulgação dentro do possível no que a gente puder ajudar nós também vamos estar ajudando